E nós estamos lidando aqui com causas que são causas caras para o nosso país. Então a gente está falando de crianças e de adolescentes, acho que nos outros painéis aqui a gente já falou sobre quem vai consumir os nossos produtos, quem vai conversar sobre sustentabilidade, quem vai ditar o que vai acontecer no mercado. A gente precisa formar, a gente precisa garantir os direitos dessas crianças e adolescentes para que eles possam compreender o que a gente está falando aqui. Então tem um trabalho de base muito grande, esse trabalho social que a gente ainda precisa fazer no nosso país. Então se a gente tem ativos ambientais maravilhosos, nós temos lacunas sociais também muito grandes. Então o Amigo de Valor é um programa que se propõe a isso.